O que foi que você viu nessa tal de Canção Nova que te fez largar tudo e vir e estar aqui na comunidade, no núcleo da comunidade Canção Nova, se dedicando de forma integral? Primeiramente, acho que a pessoa tem que ter um pouco de grau de loucura, né? Porque é uma loucura. Se a pessoa for muito, muito normal, ela não faz isso. Não, não faz. Aê, santidade! A paz de Cristo, gente! É o amor de Maria pra todo mundo também, né? Carismático, se preze, fala o amor de Maria também. A paz de Cristo, Jesus e o amor de Maria. Isso! É, é, é. Gente, olha que beleza! Não tô sozinha! Amor de Deus, não vem aqui comigo! Tudo junto aqui, ó! Nesse lugar, nesse lugar aqui, aqui, ó! Que bacana, gente! Muito feliz! Que beleza! Tiago Marcon! Você já conhece o canal dele? Não! Tiago Marcon CN! Tiago sem H! Tiago Marcon CN! Tiago Marcon CN! Aliás, eu tenho que dizer pra você, trago aqui o recado do meu pai, que meu pai é muito fã do seu canal! Nossa, gente! Quando alguém fala que assiste ou acompanha, eu fico vermelho, porque eu vou lembrando dos vídeos que eu fiz, das temáticas que eu tratei. Eu falo, meu Deus, qual será que ele viu, né? É, não, mas ele vê todos. É! O papai vê todos, papai assinando... Beijo, beijo papi! Vamos falar um dele? Sátiro! Sátiro! Um abraço, Sátiro! Quero conhecer o senhor agora, viu? Vamos gravar um vídeo junto, quem sabe um dia, ó! Quem sabe, ó um dia, né? Pois é! A gente tá esse mês todo falando sobre vocação aqui. É um desafio, é uma luta, mas não tem coisa melhor do que servir a Deus, né? Não, e é uma realização, tenho 10 anos de comunidade, graças a Deus! Uma década já, ó! E você veio de onde? Posso falar? Eu vim do sul do Paraná, uma cidade que existe, chamada Coronel Vivida, lá no sudoeste. Existe, mas tem que existir. Tem que existir. Eu sempre gosto de salientar, porque a reação sempre é a mesma. A gente se chama uma cidade, hã? Hã? Não! Existe, Coronel Vivida lá no sudoeste do Paraná, próximo ao Pato Branco. Que beleza! Só sair de lá, Deus só me tirou de lá pra vir pra Canção Nova, por causa da vocação, senão acho que eu estaria lá ainda. Ah, lá ainda? É, minhas origens, acho que uma das coisas que a gente mais sente falta também, né? É das pessoas, nossa vida é o nosso lugar, né? É só Deus pra mandar a gente sair da nossa terra e ir pra essa outra terra, né? Só se atualiza aquilo que aconteceu com o Abrão. É, isso mesmo. O que que foi que você viu nessa tal de Canção Nova que te fez largar tudo e vir e estar aqui na comunidade, no núcleo da comunidade Canção Nova, se dedicando de forma integral. Primeiramente, acho que a pessoa tem que ter um pouco de grau de loucura, né? Porque é uma loucura. Se a pessoa for muito, muito normal, ela não faz isso. Não, não faz. É meio foda, falta os parafusos. Mas é muito interessante. Eu sempre trago esse exemplo de João XXIII, quando ele foi descobrir a vocação dele, era jovenzinho, chegou pra mãe dele e disse assim, mãe, eu quero ser padre. Aí ela falou assim, como assim que é ser padre? Não, Deus tá me chamando. A mãe pergunta pra ele, mas como? Deus falou com você? Ele falou assim, Deus me falou sem dizer nada. Essa voz que inquieta, né? Mas é uma inquietude interior. Eu era muito jovem, adolescente, 14 anos, tive o meu encontro com Deus. E eu comecei a acompanhar a Canção Nova, aquela sede de Deus, de querer as coisas de Deus. E a Canção Nova era a via da qual eu me alimentava, matava essa minha sede de Deus, de conhecimento. E foi uma vinheta, Ana, da Canção Nova, que passou na TV, portanto, mostrando os bastidores da vida dos missionários. Tinha a música, o curso sagrado pra amar. E essa música tocava, aquela música entrou assim com uma flecha dentro de mim, música, viu? Como música é importante. Ela entrou com uma flecha dentro de mim e vendo os missionários trabalhando, adorando, na convivência comunitária, né? Fazendo um momento de adoração, rezando juntos. Aquilo me enxigou e eu comecei a falar, nossa, eu acho que eu quero viver isso. Porque a vocação, ela se dá por identificação. Você vê uma forma de vida e você se identifica com ela. Aquilo dentro de você ressoa, vai de encontro. E eu gosto sempre de dizer, né? As peças do quebra-cabeça começam a se juntar. E você vai entendendo, porque Deus vai dando peças. A gente vai montando e te dando. E não dá tudo de uma vez. Dá umazinha, depois dá outra, depois dá outra, você vai juntando. Ele gosta de expectativa. Deus gosta, Deus não gosta. Ele gosta de fazer um suspense. É, pai. E até mesmo pra não violar a nossa liberdade. Pra que a gente vá fazendo o caminho de construção e percepção. Não, Deus tá me chamando por algo. Aí foi nessas circunstâncias que foi... A primeira isso que Deus usou foi uma vinheta. E depois eu quis conhecer que era essa canção nova. E eu queria ser todo de Deus e todo de Deus. E aí foi que eu mandei minha primeira carta com 14 anos de idade. É! Era um perpê. Tava tirando as fraldas ainda. Mandei, claro, né? Tive que esperar o processo vocacional pra começar com 18 anos. Naquela época eu começava só com 18 anos. Hoje é com 16, né? Com 16 anos já pode ter iniciação. Talvez você esteja aí querendo saber com qual idade que eu posso mandar uma carta pra equipe vocacional. Então a partir dos 16 você pode começar a se aproximar. Porque é um caminho, né? Isso é importante. Então já tem essa abertura de começar. Aí eu recebi a carta que pediram pra mim esperar um tempo. E depois com 18 eu retomei. Comecei a estudar. Tentei abafar. Esqueci. Ah, você não me chamava. Todo mundo passa por isso. Todo mundo. Aqueles que tiver aquele negócio de assim. Deixa aí, né? Vou guardar na gaveta. Aquela gaveta sempre tá fazendo assim. Ela tá remexendo, remexendo, remexendo uma hora. Mais uma dica. Se você não resolver essas pendências, essas inquietudes. Hora ou outra elas vão aparecer. O pessoal sempre pergunta. Mas se eu for fazer um caminho e não for a vontade de Deus? Você não perdeu em nada. Nada. Porque se não for aquele lugar, você vai tá claro. Vai ter clareza. Não foi, você vai trocar sua vida pra outra direção. Querida Ana, o que acontece? Muita gente não resolve isso. Fica com essa pendência. Aí depois lá na frente tem uma crise. Aí fala. Mas será que não era? Porque não resolveu. Tá lá atrás. Então resolve. Você não perde nada. Deus vê a intenção do nosso coração. Se eu tô querendo acertar a vontade de Deus. Deus vai tirar um benefício disso. Não sendo sua vocação. E se for, pra realizar. E que história é essa de que você não vai casar? Explica aí. Não vou casar mesmo. Eu vim pra casar porque eu não queria casar. Tô brincando. Não queria casar, né? Eu acho que eu teria algumas pretendentes. Penso eu. Então olha só. Depois que eu vim pra comunidade, eu sempre tive um desejo muito grande de ser de Deus. Então, esse desejo de pertencer, eu até achei que era clausura, que era mosteiro. Eu pensei que era isso. Mas era a maneira que eu via de traduzir aquilo que era o anseio que eu tinha de uma entrega total, radical a Deus. E aí eu vim pra Canção Nova viver no núcleo, né? Como a gente tá falando aqui nesse vídeo. Sim. Que é essa dedicação integral que a gente vive na comunidade. Deixou tudo. Deixou pai, mãe, periquito, papagaio. Veio morar aqui, na Canção Nova. Veio com a roupa do corpo, uma malinha, né? Uma malinha pequenininha. Assim mesmo que a gente chega. Uma malinha pequenininha. Pacoado, com a malinha arrastando. A gente chega assim. Agora eu voltei lá. Você se dedica integralmente aqui na comunidade. Então, assim, nos nossos dias. Nós moramos em casas comunitárias com outros membros, né? O nosso dia a dia, os nossos trabalhos internos acontecem aqui na comunidade. A gente sai pra missão, mas também a gente trabalha muito aqui. Temos a nossa rotina de trabalho, de missão, de formação em casa. É bem puxado. Muito intenso, né? A pessoa vai, a que horas que você acorda? Eu falei, depende. Mas geralmente é cedo e a gente dá uma tarde. É cedo e dá uma tarde. É, isso mesmo. A gente trabalha muito, muito. Eu já vi militares que hoje moram na comunidade dizerem Ah, a vida na comunidade é mais puxada do que na época da vida militar. É muito interessante. Porque, claro, no começo a gente estranha um pouco, né? Porque você não tá na... Por mais que a nossa vida lá fora seja corrida, quando você entra aqui existe um dinamismo próprio, exigências próprias. Mas se tem vocação, você vai se encaixando e tem a graça que te ajuda a viver isso. Tem a sua parte, né? Sim. E por causa dessa sede de Deus, você vai me perguntando, eu vou viajando. Essa sede de querer ser todo de Deus, eu vim pra comunidade e isso já me realizou quase que 100% a minha entrega. Só que chegando aqui, eu ainda queria ser mais de Deus. Eu falei, então eu devo morrer e ir pro céu. Ainda continuou aquela inquietação aqui. Quero mais um pouco, mais um pouco. Mais, mais e mais. Falei, meu Deus, o que que falta, né? Eu achava que era o sacerdócio, depois fui discernir que não era. Eu entrei querendo ser sacerdote. Me abri o matrimônio, né? Me apaixonei, vi todo aquele processo de pessoas comuns e normais que vivem, que se vivem. Eu sou normal. Normal. Graças a Deus. Eu senti tudo, porque tudo continuou funcionando. Graças a Deus. E aí depois o celibato surgiu. Quando surgiu essa questão do celibato, aí foi uma luta tremenda. Porque eu não queria, eu resisti, eu achava que não tinha nada a ver. Eu achava que era fuga. Eu passei por todo esse processo. Tanto que quando eu comecei a fazer o caminho de discernimento, eu não queria que ninguém soubesse. Tive que nessa luta injusta, né? O brinco entre aspas, entre eu e Deus. Eu cedi e entendi que Deus me chamava. Ele não me obrigou. Mas livremente eu vi que era a melhor opção daquilo que Deus estava me chamando. Aí caíram os preconceitos, treinou o caminho de discernimento. Fui bem acompanhado e vi que o celibato era o ensaio de vida com o qual Deus me chamava. Aí essa outra peça se encaixou e eu disse assim, é isso, né? E agora eu posso viver feliz, realizado com todos os seus desafios, seus percalços da nossa vida. Com a luta diária, mas viver bem minha vocação. Que beleza, gente! Olha, talvez você esteja aí, ouvindo a gente falando aqui sobre vocação e diga, o que será que Deus quer de mim? Eu também tenho essa inquietação. Eu tentei guardar aqui na gaveta do coração, mas está inquietando. Como é que eu faço? Eu quero me aproximar da comunidade Canção Nova. Eu quero estar mais perto da comunidade Canção Nova. Como é que faz? Como é que faz? Eu gosto sempre de dizer, é um passo de cada vez. Às vezes as pessoas se desesperam por ver o destino final. Nossa, eu vou ser consagrado. Não. O que Deus está te pedindo agora? É escrever uma carta? Sim. É se aproximar da comunidade? É conhecer melhor a comunidade? É ler um livro sobre a comunidade? Sim. É pedir o discernimento, ajuda de discernimento de alguém? Eu tenho que dar um primeiro passo, né? Porque na medida, Deus não pede todos os passos de uma vez só. Ele sabe do nosso limite. Então, a primeira coisa que eu digo, bem, qual que é o próximo passo? Já se identificou com alguma comunidade? Então, vá conhecer ela. Se é a Canção Nova, conheça a Canção Nova, se aproxime da Canção Nova. Qual é a casa da Canção Nova e mais perto de você? Tem que conhecer, porque se é por identificação, eu tenho que me dar a conhecer e deixar também que a comunidade me conheça para ver se as peças se encaixam aí e eu vou discernir. Não, realmente Deus me chama para essa comunidade. Então, eu tenho que ter a coragem de dar aquele próximo passo. Muita gente procura dizendo, nossa, mas eu tenho medo. Medo todo mundo tem, todo mundo passa por isso, dúvida todo mundo tem, né Ana? Tem. Isso surge, é normal que isso surja. Só que dá o passo que Deus está te pedindo. Repito, um de cada vez. Que Deus vai te dando a graça própria para cada passo que você vai dar. Não queira pensar já no todo. Claro que quando você fala chamada, você já pensa em largar tudo, minha vida, entregar a Deus. Ok, bacana. Mas para você chegar lá, tem alguns passos antes que você precisa dar. Então, dê o passo que Deus está te pedindo agora. E quem sabe seja, está aparecendo um e-mail aqui, vocacional, arroba, canção nova, ponto com. Apareceu por acaso, não sei. Com os olhos da perna. Por Canção Nova, conheça o que é a comunidade. Nós somos muito realizados, eu sou muito realizado. Eu também. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Então, eu sou o homem mais feliz do mundo. Então, a gente pode entrar na cor, não vamos brigar. Não, o que eu quero é que todo mundo seja mais feliz do mundo também. Esse é o segredo, né Ana? E a gente entende que vocação é realização, um desafio. Mas também é a via de santificação. Na Canção Nova, eu encontrei a via da qual Deus quer me fazer santo. Então, é aqui o lugar do meu repouso. Aqui é o lugar da minha entrega. Aqui eu quero consumir todos os meus dias. Claro, pedindo a graça da fidelidade a Deus diariamente. Porque somos gente. Somos gente. E quem está de pé é cuidado para não cair. É isso mesmo. Tiago, obrigado por ter vindo. Valeu, foi uma alegria, gente. Já tem umas duas horas, né? Quase uma pregação falando, né? Eu volto outras vezes. O canal está aberto para você aqui. Obrigado. Encontra aí o canal do Tiago Marcon. Se inscreve também. Compartilha. Deixa aqui embaixo o seu joinha. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está também. Com aquela inquietação. Não sabe o que faz da vida. Se caso, se compre uma bicicleta. Se diz sim, se diz não para Deus. Manda esse vídeo para aquele amigo seu que você sabe que está precisando. Que Deus te abençoe. Valeu, gente. Falou. Foi muito bom. Muito legal você. A vocação sempre é bom, né? É bom. Ah, no início dos meus vídeos eu falo assim. Aê, santidade. Aê, santidade. Bem alegre assim. Aê, santidade. Aê, santidade. Aê, santidade. Santidade. Eu puxei o sulista agora. Santidade. Mas está valendo. Muito bom. Tchau.